Olá meus colegas de Youtube Beleza galera? Já tô na julquira aqui com a magrela Tô filmando em pé aqui pra Pegar a lâmina E a frente né Juntei nem a gente fazer lateral Essa julquira aqui tá alta demais Eu não vou Escarrancar um farol dela aqui Com isso não Também tem uma cerca bem aqui dentro também Do outro lado aqui tem uma cerca aqui E aqui também é um corredor né Fazendo devagarinho aqui Tirei uma tirada de um lado Agora tô tirando desse outro lado de cá Vou jogar o entulho pra direita aqui Porque Tem pouca entrada De chacra né Tô filmando com a mão mesmo Aí eu tô trabalhando meio devagar aqui pra Compensar a falta dessa mão aqui nos controles Aí eu tô filmando em pé assim galera É a proposta mesmo Pra pegar lá a estrada e a lâmina A lâmina a gente nem enxerga por causa da Do mato Da sombra Da poeira E aí galera A cerca aí A cerca no pé ó Aqui não tem jeito Tô mexendo nessa estrada aqui daqui a pouco ó Mexendo nela Foi limpar a reta escavadeira Fazer Vamos fazer Capinar Os caras largam É dar de pau ó Na beira da estrada E aí não é complicado As pessoas querem que a prefeitura faça o serviço Mas não cooperam também né Podiam cooperar né Essa bucha de mata Essa lâmina galera Olha Vou levantar a lâmina aqui pra pegar aquele galho de árvore Ó Continuando aqui E o galho já saiu de novo Atenta demais Aí derrubaram perto de mim aqui ó E caiu pra estrada Mas Eu não vou mexer com isso não Isso aqui é danado pra arrancar a mangueira da máquina Galera eu até gosto mais dessa filmagem em pé viu Pelo menos pra assistir em celular é bom Não sei o computador Eu quase não mexo com o computador Mas no celular Tudo é resolvo no celular Filmagem em pé aqui pra celular Eu acho ela boa Muita chacra aqui ó Tudo pedacinho pequeno Um alqueiro Um e meio Tudo assim Tem um bocado de entrada pra entrar hoje viu Aí as entradas a maioria é pra esquerda O lado direito aqui é a mata Mas é mata Tem uma entrada ali Que eu me lembro são Duas entradas Duas entradas à direita Essa aqui Uma ali na frente É só isso Aqui é o local do problema Aqui o secretário mandou eu pular Pra botar um cascado Aqui uns poços de água bem grande Não tá tendo água porque tá no verão Lógico né Mas aqui criou uns poços Umas poças grande Aí ele falou Não, pula lá E eu vou A reta escavadeira Estourou a mangueira da Da sapata A patola Como queira né Aqui a gente fala sapata Não Ela estourou a outra mangueira lá Que eu não sei de que Porque eu não conheci como operador E eu vi eles tirando o pistão da sapata Que ele tava com um rasamento danado No reparo O pistãozinho da sapata Traseira Do lado Não precisa nem falar que é traseira Que só tem atrás né galera É do lado direito né A pata do lado direito Aí Ela não Não saiu o pino O pino da Do Que Do pistão ali na sapata Não saiu Aí eu dei a ideia né Eu falei olha Tem que trazer um maçarico Uma torneadora lá O rapaz vem com o maçarico Esquenta ali Vai batendo Ele sai Trouxeram o maçarico Fizeram isso Ontem pela manhã Fizeram 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 Nada Não saiu Aí levou Arrancou ali tudo Levou pra torneadora A sapata Com o cilindro Antes que iam Iam brocar o O O pino Iam furar o pino né Aí Aí eu não sei o que que deu Hoje eu saí de lá meio cedo Aqui essa parte que eu não vou mexer não Esse carro já patrolei Manobrar ali na frente Aí a gente volta Na verdade eu manobrei a lâmina aqui Eu vou tirando aqui Afastando mais essa leira aqui pra beira da cilindro Dá pra afastar mais um pouquinho Então vai afastar né Com a estrada mais larga Eu vou manobrar aqui Eu manobrei Ó o chá aqui 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 vamos fazer só um Baleativozinho Aí o cascalho Eu não sei se vão montar a máquina Retoescavadeira Hoje Mas não vai não Porque a peça tinha que ir pra pau Se eu trocar o reparo lá Sabe Aí Mesmo que monte Aí O outro é que trabalha hoje não Montar lá pra tardezinha É lá pra sábado Sábado vai trabalhar O chefe perguntou se dá pra eu fazer um Diário né Eu digo aí na hora Pelo menos eu vou trabalhar Não sei ele né O minho da retro O caçambeiro Galera me perdoe aí É porque tô só com a mão Segurando só com a mão Os controles aqui Balança o celular pra caramba Tira do lugar Uma puxa de capim Vou pausar aqui pra pegar mais lá da frente É ó É a puxa desse capim aqui Tem a cerca aí Vem na beirinha Não dá nem pra Limpar não É Ficar desse jeito aí É Não sei se dá pra ver Olha ó A cerca aí Aí aqui eu vou limpar Tô limpando Jogar essa Bagua aí pra ali Aí eu vou dar Dar uma varrida Passar o rodo Pra ficar filé Filé não fica né galera O que tá seco pra caramba Seco, seco Aqui é uma área Aqui é fechado A mata Aí além da cerca Que tá aí A mata E no lobo Enfiar a mata Essa aqui era uma rodovia estadual Antigamente